Hoje eu quero mostrar pra você os melhores itens da Huawei pra você comprar nessa Black Friday. Bora conferir? Já entrados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony, trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje daquele jeito que a gente gosta, né? Com uma lista sensacional de produtos de marca boa, né? Daquelas marcas que nós curtimos demais, já testamos muitos itens e fizemos uma lista pra facilitar a sua vida pra aproveitar essa Black Friday aí que tá chegando. Na real, muitos desses produtos já estão com preço bem legal, já estão com desconto de Black Friday, que vale a pena você conferir, hein? Então, meu amigo, se você estiver procurando aí smartwatch, smartband, fone de ouvido top com preço legal, tem nessa lista aqui. Então bora combinar o seguinte, né? Se você achar o vídeo legal, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal pra não perder mais nenhuma lista como essa, nenhuma dica especial como essa. E se você quiser comprar, tem os links aqui na descrição, tudo com preço legal. Mas presta atenção durante o vídeo que tem os detalhezinhos que você precisa estar ligado, beleza? Então bora conferir a lista. O primeiro item da nossa lista, rapaziada, é nada mais nada menos do que o Huawei Watch GT4 de 46mm. Eu falo isso porque tem uma outra versão também, mas eu já te mostro ele. E esse daqui é um relógio parrudão, como vocês podem ver aí pelas imagens. Nós já temos um review completo sobre ele aqui no canal, que vale a pena você conferir. E o que vale destacar aqui nesse relógio é que além de monitorar mais de 100 atividades físicas, ter medidor de oxigenação sanguínea, passos, batimentos cardíacos, tudo de forma muito precisa. A parte do sono também ele monitora de forma muito precisa, graças à atualização que ele teve nessa parte. Ele também conta com GPS integrado, uma tela AMOLED lindíssima pra você ter aquela visualização sensacional. E tudo isso com bateria que pode durar até duas semanas. Sim, rapaziada, até duas semanas. Esse é um relógio muito completo em vários aspectos, principalmente pra quem quer monitorar a atividade física. Este relógio também conta com memória interna pra você instalar os aplicativos e baixar músicas dentro dele, na memória dele e sair conectado aí só o seu relógio e o fone de ouvido. Olha que legal que é, rapaziada. E ele tá saindo por R$ 1.099 nessa promoção e é um preço que sim, já caiu em relação ao lançamento dele, que ele tava por volta de R$ 1.200, agora já tá um pouquinho mais barato, viu? Relógio muito completo pra quem quer um baita de um relógio cheio de estilo. Essa daqui é a versão de 46mm, mas também tem a versão de 41mm, que é um pouco menor, talvez seja mais interessante para o público feminino e também tem todas essas funcionalidades, né? Você tem ali a parte de saúde igual ao de 46mm, então consegue monitorar o sono, passos, batimento cardíaco, oxigenação sanguínea, tem GPS integrado, bateria que dura aí até as duas semanas, mas com esse visual mais delicado, digamos assim, um visual bem estiloso também e você pode trocar as pulseiras dele, né? Isso fica a seu critério, mas você pode escolher pulseiras diferentes, com cores diferentes e trazer aquele visual mais fashion, aquele visual bonitão para o seu estilo, né? Cada um vai se adaptar de uma forma e aí você escolhe, esse aqui é o de 46mm ou de 41mm. Os dois estão muito bons e é praticamente a mesma coisa, os dois relógios que mudam, é tamanho e o visual deles. E tem dois pontos bem interessantes aqui que você precisa ficar atento no Huawei Watch GT4, toda a versão de 41mm ou 46mm, os dois funcionam no Android e no iOS, tá? E se você comprar por esse link que está aí na descrição, eles têm estoque no Brasil, você consegue comprar e receber rapidamente aí na sua casa. Mas se você é daquele que está procurando uma forma de monitorar a saúde, mas não quer gastar tanto quanto um Huawei Watch GT4, temos aqui a opção da Huawei Band 8, rapaziada, que consegue monitorar tranquilamente aí passos, batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea e batimento cardíaco, ela monitora 24 horas por dia, com bateria que vai durar aí até 14 dias também e é muito mais discreta, muito mais simples e muito mais barata também, já que essa pulseira você encontra na casa dos 200 reais. Na verdade, 198 no momento que eu estou gravando esse vídeo e é uma pulseira muito completa. O detalhe aqui é, os relógios que eu citei têm GPS integrado, a pulseira obviamente não tem, até porque estamos falando de um produto focado no custo-benefício, né? Um produto de entrada para esse mundo do monitoramento de atividade física. E essa pulseira também funciona no Android e no iPhone, tá? Então se você quer comprar um negócio para monitorar a sua atividade física e utilizar aí no seu iOS, vai funcionar de boa. Detalhe muito importante aqui, rapaziada, quando você abrir a página da Huawei e ver escrito ali de compra internacional, quer dizer que você vai comprar esse produto, ele vai vir lá de fora, lá da China e chegar até aqui no Brasil na sua casa. O ponto importante é que está escrito bem aqui na parte de baixo, né? Quando você vai ali na parte de compra internacional, ele fala que os impostos estão inclusos, você não terá que pagar nada mais por isso. Esse é um ponto bem legal, comprando pela Amazon, você não vai ter uma outra taxa, tá? Já está tudo ali no pacote. Mas eu falei para vocês que ia ter fone de ouvido aqui nessa lista, rapaziada. E eu quero começar pelo meu queridinho, o fone que eu utilizo na academia já tem bastante tempo, que é o Huawei FreeBud 5i. É um fone sensacional, com a bateria muito boa, a bateria dele aí bate por volta de 6 horas, com o cancelamento de ruídos ligado, e ele tem 42 decibéis de cancelamento ativo de ruídos. É um fone muito bom, muito bonito, e que entrega um áudio sensacional. Eu gosto muito de utilizar ele, justamente por causa do som que ele me entrega, e também a relação custo-benefício, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está saindo por R$289,00, para você comprar dentro da Amazon, através da compra internacional, que eu acabei de explicar aí. Cara, é um fone muito bom, muito completo, ótimo encaixe na orelha, eu curto demais, eu utilizo ele praticamente todos os dias na academia, e eu acho ele realmente fantástico. A parte de som dele é muito boa, o cancelamento ativo de ruídos é muito bom, e tem aplicativo para personalizar o som, caso eu não me agrade do jeito que ele está. Mas é realmente fantástico, já na equalização padrão, viu? Mas eu preciso indicar aqui para vocês também, o fone sem borrachinha, né? Como eu prometi aí durante o vídeo. E aqui a indicação é o Huawei Free Buds SE2, fone muito bom, principalmente na parte de bateria, que entrega até 9 horas de bateria, e tem carregamento rápido, né? Se você descarregou ele todo, coloca lá mais um pouquinho, qualquer 10 minutos recarregando, ele já te entrega mais umas 3 horas de bateria. Cara, é fenomenal nessa parte, ele também conta com um som muito bom, muito agradável, e ele vence muitos outros concorrentes, justamente por causa da bateria. E o preço também, que ele está saindo por R$219,00, e tem estoque no Brasil, tá? Para você comprar e receber rapidão aí na sua casa. Esse produto que eu vou te mostrar agora, eu diria que é o meio termo entre um smartband e um smartwatch. Ele não é tão pequeno quanto o smartband, não tão grande quanto o smartwatch, que é o Huawei Watch Fit SE, ou Special Edition, né? Como eu já mostrei aqui para vocês também, e um review dedicado. Esse é um relógio que tem uma ótima proteção contra água, tem GPS integrado, e na parte de saúde ele faz tudo aquilo que eu já falei para vocês dos outros dispositivos, né? Monitora passos, batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea, 24 horas por dia, e entrega monitoramento de sono excelente, monitoramento de mais de 100 atividades físicas. A Huawei manda super bem nessa parte, e como ele tem o GPS integrado, ele vai conseguir te dar muito mais precisão. Isso tudo com uma tela AMOLED de 1.64 polegadas, você também tem o Always On Display aí nessa tela, é uma tela fantástica, um relógio muito bom, e que está batendo aí na casa dos R$340,00. Esse daqui é na compra internacional, você tem que comprar e esperar um pouquinho mais de tempo, como eu falei para vocês, mas a própria Amazon já especifica ali que não tem outros impostos inclusos, então é só esse valor que você vai pagar. E presta bastante atenção aqui para você não se confundir, aqui tem um outro relógio parecido com o Watch Fit SE, mas esse daqui é o Huawei Watch Fit 2, ele conta com uma tela de 1.74 polegadas, também uma tela AMOLED lindíssima, bateria que dura até 10 dias, 5 ATM de proteção contra água, e tem um monitoramento de saúde da Huawei. Eu digo isso porque ele vai fazer tudo aquilo que eu já falei para vocês, de passos, batimento cardíaco, oxigenação sanguínea, tudo isso de forma muito precisa. Os sensores da Huawei, desde a Huawei Band até os relógios mais top deles, mais caros, são muito bons, são muito precisos, isso é que chama bastante a nossa atenção. O Huawei Watch Fit 2, rapaziada, é um relógio que você já pode atender chamadas direto por ele, então, receber uma ligação, você pode falar direto aqui, que está de boa, e tem um microfone decente também, viu? O próprio relógio tem um bom microfone, que vale ficar atento aí. Ele está saindo por volta de 500 reais, isso no modo de compra internacional da Amazon. E para fechar nossa lista com chave de ouro, eu quero indicar aqui, simplesmente o fone mais diferente que nós já testamos, rapaziada. Ele não é só diferente no design não, ele traz várias outras coisas bem legais, em relação ao áudio dele também. Estou falando aqui do Huawei Free Bud 5, que tem esse visual diferentão, como vocês podem ver, né? Essa gota, esse formato em gota aí, é realmente muito legal. Inclusive, tem um vídeo dedicado a ele aqui no canal, que recomendo que você dê uma olhada, assista esse vídeo, para justamente entender um pouco melhor sobre o fone, ver tudo que ele oferece. Mas, de modo geral, ele tem aqui bateria que dura até 5 horas, e isso com cancelamento de ruídos ligado. Sim, ele conta com cancelamento de ruídos, e é realmente muito bom. Um som muito limpo, com nível de detalhes lá em cima, que é condizente com o que ele cobra, tá? Não é dizer que é barato não, que o bicho não é não, mas ele custa R$ 559, isso no modo de compra internacional, mas é um fone que entrega uma experiência sensacional. Sem contar que ele também conta com a certificação LDAC. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que ele vai transferir muito mais informação de áudio para a sua orelha, por isso que ele tem tanto detalhe. É um fone que manda super bem, rapaziada. Eu curti demais, tanto que ele está por aqui ainda, justamente para me ir utilizando ele de vez em quando. Mas eu quero saber de você aí, o que você achou dessa lista? Curtiu? Tem vários itens bem legais, e eu vou deixar aqui também a página oficial da Huawei na Amazon, porque ali, além de ter todos esses produtos que eu falei para vocês, tem também roteadores, caixas de som, que vale a pena você dar uma olhada. Inclusive, eu estou de olho aqui nesse roteador Mesh 3, da Huawei, que está realmente muito legal, rapaziada. Olha só, esse kit que está aparecendo aí na tela, está na compra internacional também, e essa daqui é com duas torres, velocidade de até 3.000 MB, e vem com Wi-Fi 6. Então, é um kit bem interessante. Então, dá uma conferida, a página está aqui na descrição, e nessa página você tem todas as opções que a Huawei está vendendo oficialmente aqui no Brasil. É um ponto a ser destacado aqui. Na verdade, dois pontos que eu acho que eu esqueci de falar. Esses smartwatches da Huawei e os fones de ouvido têm carregamento rápido, então, qualquer tempinho na bateria ele já recarrega rápido, então você já pode voltar a usar. E outro ponto, é que esses produtos são vendidos oficialmente aqui pela Huawei. Legal demais, hein? Acho que essa lista vale um like aí. Então, deixa o gostei aí, se inscreva aqui no canal, e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! E aí E aí E aí